Na Universidade, vamos a Pinto, aqui mais uma aventura, indo para um lugar chamado Dicti. Estamos passando aqui pela ponte, a ponte de Ilha do Meio, estamos na Ilha do Meio. Olha os campos, os boios, os bichos, aqui na Ilha do Meio. Estamos quase chegando e chega tudo, aonde vai ser a pesca. Chegamos aqui no lugar que vamos pescar, a equipe. O nome aqui é Dicti, muito ventilado essa área. Nós já estamos a caminho da pesca. Diversidade, Vanusa Pinto. Eu quero que você deixe um joinha aí, que é o like. Comente, compartilhe com amigos, com família e se inscreva nesse canal. Temos muito conteúdo para apresentar. Aqui é o Dicti. Ele é uma forma de T. É aquela dimensão no meio ali, bem grande. Vou lhe mostrar rapidão. Vou subir aqui só um pouco para mostrar a dimensão. É o local. A reserva aqui, fica aqui os peixes. Peixes de água doce. Está aqui. Eu só quero mostrar aqui o T. Olha isso aqui. É um formato de um T, o Dicti. Esse canal aqui vai muito longe mesmo, descendo. Aí ele fica para a direita e fica para a esquerda. É um T mesmo. Olha, agora nós vamos descer aqui e vamos pescar. Vamos comigo? Já estamos caminhando. O caminho é longe até chegar aonde nós queremos efetuar a pesca. Ainda estamos aqui andando. Ainda não chegamos. Já estou um pouco cansada. Mas estamos indo para o ponto que desejamos. Vamos? Já estamos chegando aqui no ponto que vamos pescar. Já estão uns pescadores aqui. Já tem gente do outro lado pescando. Estão acabando. Ali. Olha ali. Aquele ali pescando. Esse aqui pescando. Como está cantando. Está bem por baixo mesmo. Olha ali. Aquele ali também pescando. Vocês estão pescando com o que? Boia? É boia ou não? De linha. É a pesca de linha. Jogo no meio. Da água, né? Do lago. Porque agora está fazendo sol e o peixe está se escondendo no fundo. É uma estratégia para pegar os peixes grandes no fundo. Jogo a linha e venho puxando. E aí, Rafael? Chegamos aqui já e vamos pescar. Aqui no final do díquete. Aqui os pescadores se posicionando. Olha o tamanho do anzol grande. E nós vamos colocar aqui. Tubi. Olha a linha bem grande que ele quer colocar no meio. Aqui, olha. Olha o tamanho dessa linha desse anzol. Vai lá, amor. E esse aqui é o da linha. Ele vai pescar jogando também linha. Aqui já foi jogado a linha. E é assim que é a pesca de caniço. Aqui é uma pesca de um caniço. Eita, Bim! Toda vez. Tu não espera. Traíra, era? Hein? Oh, meu Deus. Perdemos um peixe. Perdemos uma traíra. Caiu do anzol. Eu fico nervosa quando eu perco um peixe. Misericórdia. Estamos aqui esperando pegar outro peixe. Porque nós perdemos uma traíra muito grande. E eles estão posicionados assim, pessoal. Joga na água a isca. Como é que é? Pesca de caniço. Aí! A Rompito conseguiu pegar aqui uma traíra. Olha o tamanho dessa traíra. Ela é branquinha, olha. Ela é grande. Ela está raivosa. Olha o tamanho do dente desse peixe. Foi esse que me mordeu da outra vez. Olha como é que está. O anzolzão na boca. Olha aí. Está vendo? Bota aqui bem bonito assim para cá para me ver. Olha aí. A traíra de bom tamanho. Glória a Deus. Glória a Deus! Mais uma traíra. Olha, gente. Mais uma. Não é repetida, não. Essa já é a segunda. Olha o tamanho. Nossa, isso vai dar um cozidão delicioso. Tira aí, amor. Muito complicado. Olha como ela é agressiva. Desse tamanho eu não tiro mais. Olha como é agressiva, gente. A traíra. Legal. Olha, vocês estão vendo como ela é agressiva? Por isso que ela é agressiva. Por isso que ela me picou da outra vez. Nossa. Bota no meu cofo, amor. No teu, só depois tu encher o meu. Mais uma peixinha chamada traíra, pequena, mas dá para engrossar o caldo. Tira aí, amor. Já tirou? É. Coloca no teu corpo, amor. Tá no meu corpo. Legal. Ela é só pisa. Ela quer para colocar traíra nem no corpo dela. E que menino quer não colocar no meu, rapaz? Ela é só pisa no teu. Mais um peixe que meu amor pegou. Já são três traíra grandes. E umas pequenas. Elas são pretinhas assim porque ele joga com força porque a gente ia perder uma para não perder. Mais uma traíra. Deus seja louvado. Agora eu boto nesse corpo que eu tenho que estar pesado já. Tá. Não. É só tu botar um corpo assim, ó. Tá. Bota aqui, então. Aqui nós pegamos um jandiar. Sempre que estamos pegando é traíra. Mas agora com um jandiar. Olha que jandiar bonito. Olha aí, ele é perigoso ali. Se furar aqui, ó. Isso aqui se furar. Bota aqui, amor. Vamos ver. Pera aí, amor. Ah, sim. Agora sim. Deve pegar o jandiar. Ah, sim. Muito bonito o jandiar. Coloca no meu cofo, amor. Eu gosto de colocar no meu cofo. Para o meu cofo ficar bem cheio. O fim já está cheio, gente. Vamos continuar pescando. Vamos para lá pescar. Agora eu vou pegar uma traíra enorme. Olha o meu amigo pegando também uma trairinha. Olha aqui. Ninguém vai ficar sem peixe para levar para sua casa. Todo mundo vai levar peixe para casa. Porque todo mundo pega aqui nesse lugar. Esse lugar é bem suado. Olha lá, gente. Essa traíra deu trabalho. Eu vou te mostrar aqui de perto. Olha. Ela é grande. A cara dela está camouro. O sol está impedindo. Eu vou estar aqui do lado. Olha. É difícil tirar. Bota assim para me ver bem. Assim de lado. Olha como essa traíra é grande, gente. Graças a Deus que amanhã eu vou comer um cozidão de peixe bem gostoso. Só com peixe grande. Deus seja louvado. Nós já estamos quase terminando a pesca. Mas a pesca hoje foi boa. Eu quase não peguei. Porque a menina que me filma não veio. Mas o meu esposo está pegando bastante. Já pegou até Jandiar. Glória a Deus. Vamos pegar mais. Ainda estamos pescando. Aqui nós estamos no Dicte. E a pescaria está sendo boa. No final vou mostrar o tanto de peixe que nós já pegamos. Meu esposo hoje está fera. Ele está pegando bastante peixe no anzol. O baixinho é invocado na pesca. Peixe que já não pegou meu esposo. Gente, essa pesca está sendo maravilhosa. O peixe é grande. É uma traíra grande. Aqui nessas áreas a gente pega mais é peixe pequeno. Mas hoje Deus está nos abençoando. O lavado seja Deus. Mas do jeito que a gente pega os pequenininhos, a gente agradece e a gente pega também os grandes. Oh meu Deus. Olha que coisa linda. Ele até caiu, mas não estava gravando. Olha esse peixe, gente. É o tamanho dessa medonha. Olha aí. Hoje o Ranão está de parabéns. Isso é quinta. Eita, olha aí. Lindão. Traz aí o cabo de peixe. O covo. Nós já estamos aqui quase finalizando. Ali uns pássaros brincando. Coloca agora essa daqui aí, junto com esse peixe, querido. Coloque para mim, para o pessoal do Diversidade, Vanusa Pinto, ver como se coloca o peixe aí nesse câimbo. Vamos ver como é que se coloca. Cuidado com esse peixe enorme. Olha aí, está tirando o peixe do saco e ela está revoltada, revoltada. Olha aí, como ela é linda. É um peixe grande. Amanhã eu vou fazer uma peixada para convidar os amigos. Nossos amigos estão aqui convidados para almoçar amanhã lá em casa. Levanta esse câimbo aí. Olha aí, gente. Que coisa linda esse câimbo. Vira o câimbo para cá. Está pesado demais, gente, esse câimbo. Olha como está lindo. Vou até botar assim para vocês verem. Que é só medonha. É só bicha velha mesmo, grande. Arnão Pinto está de parabéns, porque esse peixe está demais. Obrigada, Deus. Nós estamos ainda aqui no Dicte. E aí eu quero mostrar para vocês como é lindo a dimensão do Dicte. Nós já estamos finalizando para ir embora. O pôr do sol, muito bonito aqui. E eu quero pedir para você. Nós estamos pescando aqui o nosso amigo. Lá na frente é meu esposo, que é o Hanon. E aqui é o nosso amigo, que está também conosco aqui. E nem todo dia eu mato para peixe, né? Então, assim, os nossos amigos não pegou um peixe grande hoje. Mas já teve dias de eu e minha esposa vim e a gente pegava só peixe pequeno. Mas mesmo assim eu levo para casa, né? E eu tinha orado por esse peixe, que eu queria o peixe graúdo. Então, tudo que a gente apresenta ao Senhor, Deus nos ouve, né? Eles pedem, pedem, dá, sirvo, usar. Se você está aí querendo, com dificuldade de alguma coisa, peça ao Senhor que Ele dá. Ele nos ouve. Ele ouve as tuas intercessões, as tuas orações. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um final de semana abençoado, próspero, cheio da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo no coração, um xalão, Adonai. Eu vou subir aqui para ver se eu consigo pegar ainda esse sol aqui deste lugar. Ó, lindo o pôr do sol aqui, também nos chega a tudo. Muito bonito este lugar aqui que nós estamos, nessa pesca. Chega tudo o lugar. Meu esposo, ele está assim, quando ele vem pescar, ele não quer mais ir embora. Porque nós trabalhamos com o comércio e é estressante. E aqui na beira dos campos é muito legal, muito gostoso. Olha, gente, isso tudo aqui. Você não ouve uma música, você só vê. A brisa, o vento, assim, forte, né? E olha a brisa que é linda, gente. Eu amo esse lugar. Amo estar aqui. Eu vejo os bichos voando. Tem dia que aqui está cheio de bois, né? Mas hoje nós estamos aqui na pesca. A minha mão está cheia de sujeira de peixe. As pessoas que me gravam. Um está para São Luís, a outra está para o interior, para outro lugar. E eu não consegui me gravar e pescar direito, né? Por isso que foi um pouco dificultoso. Agora esse último peixe, minha esposa até caiu e eu não consegui gravar. Um tchau. Um beijo no teu coração. Deixa teu like, teu joinha. Te inscreve nesse canal, Diversidade Vanossapinto. Comente. E compartilhe com a tua família, com os teus amigos. Tchau. Olha, minha esposa continua pegando, gente. Olha, esse baixinho é demais. Esse branquinho é demais na pesca. Pesca. Está aqui. Pegou mais um peixe. Oh, my God. Perdeu o peixe. Dentro de umas folhas secas. Mas ele vai atrás do peixe. Está aqui, ó. Está. Ah, my God. Cadê o peixe, meu Jesus? E aí, amigo? Vem ajudar a gente a procurar o peixe. Pode ligar. Está na abriga. Ei. 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 No final, já se despedindo, vem mais um peixe. Glória a Deus. Boa noite. Deixa aí o teu joinha. Beijo no teu coração. Bom final de semana. Próspero, cheio de Deus. Está aqui. Anão Pinto com o seu peixe. Seis. Mostrando aqui. Sete peixes gostados. Ainda tem? Ainda tem uns pequenos aí. Oh, my God. Seu peixe. Feliz final de semana, gente. Olha como é dificultoso. Colocar o peixe. O negócio é tudo no caso pequeno, hein? Beijo no coração. Não esquece de deixar o like. Já estamos indo embora. Saindo. Fazeram que a gente está caminhando. A pesca foi maravilhosa. Ficou muito boa. Mas agora estamos de volta para a nossa casa, nesse caminhozinho, né? Eu fico apreensiva, para que não pareça cobra. Mas eu acho legal. É uma coisa uma aventura. Sabe, assim, uma coisa diferente que a gente faz. Uma coisa do dia a dia, mesma coisa, mesma... E isso faz a gente parecer. Faz a gente se renovar. Eu gosto muito de trilha, de mato, de piquenique. Essas coisas assim, eu gosto muito de fazer com a minha esposa. E a gente realmente se refaz com tudo isso. Nesse caminhozinho aqui, nós estamos de volta. Já está um pouco escuro. A gente chegar aqui é um pouco de dificuldade. Porque a estrada que a gente vai pegar, ela tem uma areia muito solta. O pneu da moto para. Fica um pouco complicado. Já está quase na saída. Aqui também deve ter peixe e peixe grande nessa área. Os pescadores querem levar as mãos aqui. E eles vão lavar as mãos. Aqui, ó. Vão lavar as mãos. Essa é a água de dificuldade para lavar. Então, vocês vão lavar as mãos. Os pescadores estão com as mãos sujas de peixe. Conversa de pescador sujo demais. Vamos! Já estamos chegando aqui. Uma porteira, como se fala? Uma porteira para sairmos da área do dícte, da pesca. Mas eu estou bem contente, bem satisfeita. Porque, nossa, nós pegamos um peixe muito bom, muito graúdo. Olha como é que passa por debaixo aqui, ó. Aqui tudo dificultoso. Olha o arame aí. Olha o arame. Aqui é tudo dificultoso. E aí, amor? Você vai tirar o arame também? Porque eu não vejo nada. Agora eu vou passar. Tem um aí embaixo aí, ó. Tem um embaixo. Consegui! Estamos indo. Tchau, Dícte. Boa noite. Estamos voltando para casa. Vamos, amor. Olha o peixe pulando. O peixe está se despedindo de nós. Já estamos chegando onde ficam as motos. Esse lugarejo que nós estamos aqui é o lugarejo Chega Tudo, uma parte de Chega Tudo, na verdade. Nós vamos passar por dentro da comunidade Chega Tudo. Aí, depois passa para a Ilha do Meio. Depois passa para um lugar chamado Bom Lugar para chegarmos na nossa cidade. Bom Lugar para a Ilha do Meio. Boa noite. Diversidade de Valorza Pinto. Se despede da pesca. Pedindo aí um joinha para você. E que se você se inscreva nesse canal. Estamos chegando aqui nas motos. Para irmos embora para os nossos laras. Bom final de semana.